A Fórmula 1 perdeu um piloto em um acidente nas pistas pela primeira vez desde a morte de Ayrton Senna em 1994. O francês Jules Bianchi, de apenas 25 anos, morreu na noite desta sexta-feira após nove meses em coma. Ele sofreu um grave acidente no dia 5 de outubro de 2014 no circuito japonês de Suzuka. Nascido de uma família originária de Milão e fanático por automobilismo, o francês tinha o esporte nos genes. Ele seguiu os passos do avô Mauro, piloto de Fórmula 3 e uma das grandes figuras do esporte da década de 60. O pai de Jules, Filipe, administrou durante anos uma pista de kart onde o filho estreou. Bianchi começou a disputar a Fórmula 1 em 2013 pela escuderia russa Marussia após passar um ano como piloto reserva na Ferrari Force India. Três dias antes do início do GP do Japão, ele declarou se sentir pronto para assumir o volante de um Ferrari na próxima temporada. O piloto bateu em alta velocidade contra um guindaste que removia outro carro da pista e sofreu uma grave lesão no cérebro. O tempo chuvoso e a baixa visibilidade foram apontados como as causas do acidente, além de suspeitas sobre falhas no sistema de sinalização da prova. Jules Bianchi disputou 34 corridas na carreira, marcando dois pontos no Campeonato Mundial com a escuderia Marussia hoje extinta.